Os 9 casos do rei Roberto Carlos Ele é o rei da música brasileira, mas sua vida amorosa é repleta de segredos, romances proibidos e histórias misteriosas que por anos foram mantidas longe dos holofotes. Hoje, revelaremos os 9 casos que envolveram o coração do icônico Roberto Carlos. Antes de começar, deixe um like no vídeo e se inscrevam no canal. Maria Stella Splendore Nos anos 60, uma modelo de tirar o fôlego confirmou em sua autobiografia um romance ardente com o jovem Roberto Carlos. Porém, esse amor proibido acabou se tornando o pivô da separação dela com o estilista Dene. Especulações sobre uma possível filha não confirmada também permeiam esse caso que agitou o coração do rei. Maria Gladys Antes de estourar nas paradas musicais, Roberto Carlos viveu um romance inesquecível com a musa do cinema marginal, Maria Gladys. Os dois jovens apaixonados, com apenas 16 e 17 anos, se encontraram nos bastidores da TV Tupi. Embora o amor não tenha perdurado, as lembranças desse namoro adolescente ficaram gravadas na memória do rei. Silvia Amélia de Waldner Nos anos 60, o coração de Roberto Carlos também bateu mais forte pela socialite e baronesa. Neta do renomado sanitarista Carlos Chagas, ela viveu um romance rápido com o cantor e supostamente inspirou a música Detalhes. Sônia Braga Uma das histórias mais míticas envolvendo Roberto Carlos é o romance não assumido com a icônica atriz Sônia Braga. O amor teria surgido após o teste que a atriz fez para o filme Roberto Carlos em ritmo de aventura. Embora Sônia não tenha sido selecionada para o papel, ela teria conquistado o coração do rei de forma inesquecível. Cleonice Rossi O rei também experimentou o matrimônio quando casou-se com Cleonice em uma cerimônia realizada na Bolívia. Desse casamento nasceram três filhos. A relação chegou ao fim, mas Roberto Carlos não ficaria muito tempo sozinho em sua busca pelo amor. Miriam Rios A história de amor entre Roberto Carlos e Miriam foi eternizada em versos com a música A Atriz, lançada em 1985. Essa atriz, que dava seus primeiros passos na carreira, também viveu um romance apaixonado com o cantor por 11 anos. Miriam afirma que só não casou com Roberto Carlos porque descobriu uma vasectomia do cantor. Maria Rita Uma antiga namorada, Maria Rita reencontrou Roberto Carlos 14 anos depois e a chama do amor foi reacendida. Eles se apaixonaram profundamente, mas a tragédia da morte dela, vítima de câncer, colocou um ponto final nesse relacionamento cheio de emoções. Luciana Vendramini Apesar de ambos negarem o romance, o rei e a atriz Luciana foram constantemente ligados por rumores. A mãe da atriz chegou a confirmar o relacionamento, mas depois recuou. O selinho em um dos shows do cantor aumentou ainda mais a curiosidade em torno dessa história. Maria Lucila Torres Uma das revelações mais surpreendentes da década de 90 foi o reconhecimento de Roberto Carlos de um filho, Rafael Braga, fruto de um romance com a modelo e comerciante Maria Lucila Torres. Apesar do reconhecimento, a mãe de Rafael faleceu logo após esse acontecimento e os dois seguiram com pouco contato desde então. A vida amorosa do rei Roberto Carlos é uma verdadeira montanha russa de emoções, repleta de paixões secretas, romances proibidos e histórias inesquecíveis. Seu coração, que abalou gerações com suas canções, também encontrou sua dose de drama e mistério nos relacionamentos que marcaram sua trajetória. Até o próximo vídeo.